Iniciamos mais uma edição do Diálogos, seu programa de entrevistas sobre pesquisas. Hoje vamos falar de assuntos bem diferentes. Vamos falar, por exemplo, sobre desafios globais, problemas que o mundo enfrenta, e vamos falar até de problemas para resolver a exploração espacial. Vamos conversar com o arquiteto italiano Giorgio Gaviraghi. Ele tem atuado em diversas organizações, elaborando produtos e sistemas inovadores na área de design aeroespacial e aeroportuários. Ele é fundador, na década passada, da Planeta Marte, uma organização com o objetivo principal é propor projetos inovadores para a indústria mundial. E também desenvolve projetos para a construção de estações espaciais. Se não me engano, mexe até com exploração de meteoros, utilização de meteoros. Também. Também. Vamos falar muito aí sobre seus projetos. Utilização das asteroides. Sim, exatamente. Vamos começar pelo curso que o professor deu aqui na Universidade Federal do Naturoso. Ele falou sobre desafios globais e soluções locais. Professor, quais são, dos muitos problemas globais existentes, quais são os que foram abordados no curso que o senhor deu aqui na Universidade Federal do Mato Grosso? Bom, nesse curso falamos, sobretudo, de dois tipos importantes de problemas globais. Problemas de tipo social e problemas de tipo ambiental. Problemas de tipo social, os desafios globais são a pobreza, a criminalidade, as doenças, a degradação urbana e outras que são desemprego, que são referidos aos homens, às pessoas. E temos outros problemas que são de tipo ambiental, esquentamento global do planeta, o problema da contaminação, contaminação do ar, contaminação da água, contaminação do solo. Temos outros problemas também muito importantes, a desertificação. Cada ano perdemos áreas, territórios verdes e se transformam em desérticos. Temos a contaminação de todo tipo e temos outros problemas que são uma ameaça para a humanidade. Então, o tema do curso não é somente falar desses desafios, mas tentar pegar soluções para enfrentar com sucesso esses desafios em cada localidade. Porque cada localidade tem uma situação particular que não é igual para todas. Queria dizer uma coisa que para nós é muito importante nesse conceito. O primeiro desafio, que é o mais importante, é a pobreza. Nós vivemos em uma sociedade onde o 90% da população fala a nível global. O 90% da população vive em situação de pobreza ou de sobrevivência. Não vive em situação de riqueza, não vive em situação... Toda a história da Terra foi assim. Nunca o homem viveu em situação de riqueza. Viveu em situação de pobreza ou de sobrevivência. Tem pessoas que morrem hoje por pobreza, morrem porque não têm tempo para comer, gente que não sabe onde ir a dormir à noite, gente que morre porque não tem assistência sanitária, gente que morre por outras razões. A humanidade não merece este sistema. Não merecemos. A humanidade tem que mudar completamente o tipo de sociedade. Temos que passar de uma sociedade de pobreza e de sobrevivência a uma sociedade de riqueza. De riqueza para todo o mundo, não para poucos. Esse é o objetivo. O curso, então, discutiu essas duas questões, a questão da pobreza, a questão ambiental. Que tipo de soluções foram discutidas para se tentar chegar a uma solução, a minorar, diminuir esses problemas? Então, o problema, pelo menos falando de pobreza e riqueza, o problema social é um problema econômico. Porque temos sociedades que são de pobreza. Se olhamos a renda per capita anual, em certos países temos 3, 4, 5 mil dólares. 10, 20, são situações de pobreza. Por quê? Porque a economia desse país é uma economia de pobreza. Por quê? Porque vale 10, por exemplo. Então, o que temos que fazer para passar de uma economia de pobreza a uma economia de riqueza? Temos que aumentar o valor dessa economia 10 vezes. Se vale 10, temos que passar a 100. Então, a divisão da torta, do que se produz, é muito mais equa para todo mundo. É uma coisa muito simples, mas simples de falar, mas naturalmente não é simples para fazer. Então, um dos nossos objetivos do megaprojeto é de ser como um detonador que permite a passagem de uma economia de pobreza a uma economia de riqueza em um tempo relativamente breve. Não em 100, 200 anos, mas em 10 anos. E significa multiplicar uma economia 10 vezes em tempos mínimos. E também estamos falando de como fazer esta passagem. Quais são as técnicas? Quais são as ideias? E quais são os programas para conseguir isto? Isso para o ponto de vista social. E também temos que falar dos desafios ambientais. Desafios ambientais são de variativo, já falamos de algum deles. Como exemplo, porque naturalmente estamos enfrentando todos os desafios, como exemplo, temos um projeto que se chama Projeto Poseidon, que é um projeto para parar e eliminar não tudo, mas pelo menos ter uma certa importância no problema de desertificação. E ao mesmo tempo, enfrentar outro problema que é muito grave, que é o problema do esquentamento do clima, que o gelo dos polos se derritem e o nível dos mares saem. O que vai acontecer daqui a semana? Vai acontecer que, se o ritmo é muito rápido deste fenômeno, cidades como New York, Veneza, Rio de Janeiro, podem, se não desaparecer, pelo menos não poder ser utilizadas como estão utilizadas agora. Qual é a ideia neste caso? Utilizar essa água, a quantidade nova de água, a quantidade extra, que seria uma ameaça para o mundo, para transformar os desertos com redes de rios, de canais, de lagos, com redes de água, que vem do mar, em territórios verdes, territórios onde está a agricultura, territórios onde podemos fazer novas cidades, territórios que podem ser desenvolvidos. Professor, o senhor citou muitos problemas globais, e o seu curso também fala em soluções locais. Essas soluções locais, a gente vai discutir no próximo bloco. Voltamos já. Eu aprendi nas dificuldades a superar os obstáculos que a vida me impôs. Quando está chovendo, quando está caindo raios, naquele momento é que eu quero treinar. Nós, atletas, não temos que ficar só nesse mundinho esportivo. Tento sempre aprender com todas as pessoas, por isso que eu acredito que o Clodoaldo Silva possa sair um pouco à frente dos demais. Voltamos ao Diálogos de hoje, em que estamos entrevistando o arquiteto italiano Giorgio Gaviraghi. Encerramos o bloco anterior falando de problemas globais. O professor deu um curso aqui na Universidade Federal de Mato Grosso falando sobre os desafios globais, mas também de soluções locais. Professor, exatamente como entram as soluções locais para se tentar chegar à resolução dos problemas globais? Qual foi a metodologia utilizada no curso? O desafio global tem que ter uma resposta, um enfrentamento em cada território. Não pode ser um enfrentamento único para todo mundo. Então, cada território, cada região, cada estado, cada cidade tem os seus problemas particulares. Então, o Mato Grosso, por exemplo, tem problemas que fazem parte do desafio global, mas tem que ter respostas específicas, respostas que sejam, que resolvam os problemas do Mato Grosso, não que resolvam problemas que não existem. Então, temos que ver exatamente quais são os problemas, como os desafios se transformam em cada região, em cada território e ter soluções que, fazendo parte do megaprojeto, sejam optimais para esse tipo de economia, para esse tipo de território, para esse tipo de população, para esse tipo de ecossistema, podemos dizer. Bom, vamos agora abandonar um pouquinho essa questão do curso para falar de alguns projetos específicos que o professor tem para tentar mudar a realidade do mundo. Um dos projetos que ele citou, que eu achei muito interessante um pouquinho antes dessa entrevista, foi sobre a questão da utilização dos dirigíveis. Eu gostaria que o professor explicasse como é que esse veículo antigo, que foi considerado perigoso, o Zé Pelinha, que explodiu com muita facilidade, como é que esse tipo de veículo pode auxiliar hoje a humanidade? Bom, os dirigíveis têm uma péssima reputação. Fazem 80 anos tivemos o Zeppelin que no New Jersey teve uma explosão e matou todos os passageiros. Mas passaram 80 anos. também os aviões caíram fazem 100 anos e agora ainda vamos com os aviões. A tecnologia melhorou, os sistemas de segurança melhoraram, tudo melhorou. Temos uma nova tecnologia, temos novos sistemas e, sobretudo, temos novas aplicações para os dirigíveis. Nos anos 30, era a única possibilidade de voar desde a Europa, a América e vice-versa. nos anos 30 não tínhamos aviões. Agora não precisa, temos aviões, temos tudo. Então, para que serve, para que pode servir hoje um dirigível? O que estamos proponendo, estudando, é uma plataforma estratosférica? O que é uma plataforma estratosférica? É um veículo muito grande com a tecnologia dos dirigíveis, ou seja, um veículo, um dirigível de uma forma circular de 100 metros de diâmetro de 20 metros de altura. Este dirigível, com as novas tecnologias, não tem que aterrissar, pode ficar em voo permanente por anos, se precisa, porque é alimentado, os motores são alimentados por células fotovoltaicas, películas fotovoltaicas durante o dia, ou a inteira superfície do dirigível é coberta por películas fotovoltaicas. E pela noite, por fuel cells, células de combustível, há hidrógeno. O hidrógeno se produz durante o dia pelo sistema fotovoltaico, e à noite temos a possibilidade de utilizar estas células de hidrógeno. Então, este dirigível não tem que aterrissar, se não seja necessário. Pode ficar parado em certas posições ou pode mover-se se necessário. Qual é a função? Tem muitas funções. Por exemplo, tem uma função de telecomunicação, ou seja, pode fazer de relé, de repetidor a televisão, a internet, a telefone, rádio, uma aplicação, a internet grátis para manter a população, porque tem um diâmetro ativo de 400 quilômetros. Então, com três ou quatro dessas plataformas no estado do Mato Grosso, pode ter uma difusão completa de telefone, de televisão, de rádio, sem precisar antenas, sem precisar nada. Tem uma comunicação direita entre o utilizador e a emissora. Essa é uma das funções, mas é uma. Outra função é uma função de segurança. É uma plataforma que pode observar o território, sempre com essa dimensão de 400 quilômetros. O que observa? Pode observar visualmente, pode observar de noite com sistemas infravermelhos e pode detectar os materiais, por exemplo, de carros ou de outros veículos com um sistema multispectral. Então, podemos, por exemplo, até chegar a reconhecimento facial das pessoas que estão no território. podemos reconhecer o gado. O gado pode ser controlado também de noite com o infravermelho. Naturalmente, as pessoas. Podemos controlar as pessoas, saber onde vão e saber o que fazem. Se tem criminalidade, podem detectar onde os criminais trabalham, o que fazem ou o que não estão fazendo. É um discurso global, é um discurso que agora não quero fazer, mas essas são as utilizações. Controlar os veículos. Professor, qual seria o principal problema para viabilizar isso? Seria a tecnologia ou o custo? Não é muito custoso. Estamos falando de poucos milhões de dólares, um, dois milhões para a plataforma. O que na realidade custaria mais são os instrumentos que você põe na plataforma. porque para fazer um reconhecimento facial precisa de instrumentos muito particulares. Então, isso custa, custa mais da plataforma. São instrumentos que estão utilizados agora na guerra, no Afganistão, no Iraque. Muitos sistemas de policia querem utilizar os mesmos instrumentos, mas ainda não temos uma plataforma estratosférica funcionante. Ainda não temos. temos dirigíveis que não são alimentados dessa maneira e têm que descender. Em outras palavras, a plataforma pode fazer as mesmas funções de um satélite, somente que o satélite fica a 35 mil quilômetros, o dirigível a 15. Então, tem uma eficiência muito maior. e não somente. Se tem algum problema no satélite, se perde tudo. Se tem um problema no dirigível de um instrumento que não funciona, que precisa de manutenção, o dirigível pode utilizar, a gente muda ou coloca novos instrumentos, o dirigível volta a voar. Ou seja, os riscos, a segurança desses novos dirigíveis é muito maior do que aqueles antigos e a capacidade de eles serem dirigidos também é maior. A influência do clima não seria tão impeditivo deles funcionarem. Não, porque está em cima. Os dirigíveis do passado não voavam a 15 quilômetros, eram muito mais baixos. Então, se tinha nuvem, se tinha juva, se tinha vento, se tinha, digamos, os fenômenos do clima, de temperatura, eram sujeitos a problemas. Neste caso, o dirigível está por em cima das perturbações atmosféricas. Ah, e outra coisa, desculpe, não tem pessoas. É totalmente automático e tal. O que pode acontecer? Não tem ameaça para... Não tem pilota, não tem ninguém. Estamos falando, então, com o professor Jorge Gaviraghi. Falamos até agora de uma solução local, um dos muitos projetos que ele tem para funcionar aqui na Terra. No próximo bloco, vamos falar sobre algumas coisas que o professor prevê para a exploração do espaço. Voltamos já. Estamos iniciando o último bloco dos diálogos de hoje. Estamos aqui com o professor Giorgio Gaviraghi, arquiteto italiano, que está conversando conosco sobre questões e problemas locais, já falando sobre um dos projetos dele que é desenvolver novamente os dirigíveis. E agora vamos falar um pouquinho de exploração espacial. Professor, citamos nos blocos anteriores um monte de problemas locais e realmente são muitos. Por que se preocupar com exploração espacial? Porque é o nosso futuro. É o futuro da humanidade. Se você analisa a história da Terra, a vida na Terra começou na água, começou no mar. Depois de bilhões de anos, os organismos do mar começaram a sair da água e entraram na Terra. Isso faz dois bilhões de anos. Eram peixes, anfíbios e tudo. Teve uma evolução de estes organismos. Tivemos os mamíferos, os dinosauros, os macacos. E, pouco a pouco, animais que derivaram dos macacos eram similares aos homens. E, ao final, chegamos aos homens. Não esquecemos que o homem, sapiens sapiens, como somos nós, só tem desde 100 mil anos, que é nada na história da Terra que tem 6, 7 bilhões de anos. Agora, pela primeira vez na história, estamos vivendo um momento histórico. Um momento similar ao momento de faz 2 bilhões de anos. quando um organismo vivente passou de um meio à água à terra. Agora, pela primeira vez na nossa história, porque fora pode ser, pode já ter sido feito, vamos passar do nosso planeta ao espaço, a outro medio, a outro sistema. Isto pode cambiar completamente o nosso mundo, pode cambiar a nossa economia, pode cambiar o nosso futuro, pode nos dar uma visão da nossa vida completamente diferente do que temos agora. Ainda estamos no começo, nos primeiros dias deste fenômeno. Então, ainda a humanidade não tem a compreensão do que está acontecendo. e quais são as possíveis mudanças, o potencial que pode ter o espaço. Eu faço um exemplo. Um asteroide, um asteroide grande, três vezes este estudo, ou seja, falamos de 30, 40 metros de diâmetro de um asteroide, tem um valor, um valor de trilhões de dólares. Trilhões. ou seja, os valores que têm os materiais do espaço são incríveis. Uma civilização terrestre e uma civilização do sistema solar tem uma diferença entre possibilidades econômicas, consumo de energia e tudo, de um bilhão de vezes mais grande. o futuro está no espaço. Não temos que ter medo. O que aconteceu até agora foi um fenômeno devido à Guerra Fria. O homem pôde chegar à Lua porque tinha uma competição entre um sistema, o sistema soviético e o sistema americano mediante o espaço. o espaço era o elemento de propaganda para mostrar ao mundo se um sistema era melhor que o outro. Então, começaram os soviéticos com o primeiro satélite ou o primeiro homem no espaço. Os americanos tinham que responder a esse desafio e responderam como? Com o programa Apollo. E tal, tinha dinheiro, tinha tudo, a inteira economia foi orientada para favorecer esse programa. O que aconteceu? o homem chegou para a Lua. Muito bem. Os americanos ganharam e tudo terminou. Não tivemos mais a competição, ninguém quis continuar, ninguém quis pôr os fundos necessários e o programa espacial está sobrevivendo, mas não está continuando como tinha que ser. Segundo as expectativas dessa época, o homem teria que ir à Lua e, em 10 anos mais, ir para Marte e fazer nascer uma economia espacial. Não aconteceu nada. Pode ser que, agora, que algumas coisas estão mudando, que a acessibilidade do espaço é menos cara que faz 10 anos, que a iniciativa privada possa intervir, e, então, a Lua não vai ir a um Estado, vai ir a um privado. Na Marte é a mesma coisa. Podem ser, e já estão fazendo, nações espaciais, nações de espaço que têm soberania, que dizem nós somos a nova nação. O futuro, não sabemos o que pode acontecer, mas é uma porta aberta. Quando o senhor fala em dar soluções para a pobreza, eu acredito que o senhor seja ouvido com seriedade, as pessoas devem ouvir com mais atenção. Quando o senhor fala em exploração espacial, as pessoas apresentam uma certa resistência ou também dão a mesma devida atenção? O senhor recebe críticas quando chega nesse assunto do espaço? Isso depende, porque a ideia do espaço é uma ideia que toda a sociedade tem, mas temos medo. Acho que a maioria da gente tem medo. Se você pergunta a uma senhora que passa pela Lua, você gostaria de ir pela Lua? Acho que diria que não. Eu diria que é perigoso, não me interessa. Mas, dentro de nós, todo mundo tem uma atração ao espaço. Você sabe que fizeram uma demanda faz poucos anos, uma organização que se chamava Mars One, para ter voluntários que queriam ir para o planeta Marte sem voltar. Ou seja, ficar lá. Temos aqui um dos seus também que fiz parte. Então, o que aconteceu? que tiveram 200 mil pedidos, 200 mil. 200 mil pessoas a nível mundial que quiseram sim, quero ir para a Marte sem voltar para a Terra. se apresentaram. Isso significa que teve interesse, que a gente sinta o problema do espaço, sinta que estamos vivendo um momento de transição. E não podemos voltar atrás. Não podemos voltar atrás porque a Terra tem tantos problemas, tem tantas necessidades, tem tanta necessidade de expandir a economia, expandir o território, ou expandir e enfrentar os desafios que certamente vamos utilizar o espaço. Um exemplo fácil. Nós não estamos preparados, por exemplo, se temos uma colisão de asteroide, não estamos preparados. Uma colisão de um asteroide pequeno pode terminar a vida na Terra. completamente. Então, temos que preparar, temos que estudar sistema de defensa, sistema de desvio desses asteroides ou de destrução. Se por alguma combinação temos a presença de civilizações alienígenas que vêm na Terra, estamos terminados. Por quê? Porque durante a história vimos como uma sociedade, uma civilização mais progredida do ponto de vista tecnológico mata as que são mais atrasadas. Viram como o México, o Peru, toda a América é uma história de uma civilização mais progredida do ponto de vista tecnológico, atenção, não cultural, tecnológico, pode dominar a outra e pode matar a outra civilização. Isso poderia acontecer a nós frente a uma outra sociedade se essa sociedade for hostil. Professor, infelizmente, essa é uma das entrevistas que a gente fica meio frustrado, gostaria de tratar muitos assuntos ainda, infelizmente, já estamos chegando ao fim do diálogo de hoje. Professor, quem quiser se interessar, se inteirar mais, pesquisar mais sobre suas ideias, sobre seus projetos, como é que deve fazer para consultar, para ter acesso às suas ideias? Bom, este é o curso, que é um... tem também, temos também uma... como se diz, um livro deste curso, um livro em PDF, um livro digitalizado, muito grande, de 500 páginas, de 500 láminas, que tem tratado todos estes temas. os projetos, os megaprojetos, terraformes, simbioses, o problema do espaço e outros problemas. Pode mandar um e-mail e eu mando o livro. Esse e-mail é qual? Jorge Gavirag? Bom, pode me encontrar no Google para o Jorge Gavirag. Ah, tá. Perfeito. Fica aí, então, o convite para quem quiser se interar sobre essas ideias de problemas globais e até soluções para a exploração espacial. E o Diálogos de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Obrigado. Obrigado. e aí o Diálogos de hoje